Tudo azul em Minas Gerais. O Cruzeiro ficou no empate com o Atlético em 0x0 e por ter feito a melhor campanha do campeonato, conquistou o título de campeão mineiro. O azul e branco tomou conta de toda januária nesta segunda-feira. Com orgulho, muitos cruzeirenses saíram às ruas com a camisa celeste. O trigésimo sétimo título estadual da Raposa foi muito festejado. Estou ganhando de tanto gritar gol, de tanto gritar título, né? É campeão, é campeão, é campeão. E estou feliz e só tenho a agradecer a todos os jogadores que empenharam em campo, com muita garra, muita determinação. E está aí. Agora é só comemorar e esperar a Libertadores, Fabrício. E teve torcedor cruzeirense que comemorou dois títulos, o do futebol e do vôlei. A força do futebol no Brasil está em Minas Gerais, né? E o Cruzeiro aí mostrando que é o número um de Minas Gerais, né? É o dono do Mineirão. Por quê? Fez a melhor campanha, né? Foi campeão invicto e administrou muito bem nas duas finais. O 0x0 e no jogo de ontem você deu para ver a força do Cruzeiro que sufocou o atleto. Poderia sair um placar aí elástico de 5, 4 a 1, né? Mas o Cruzeiro suportou muito bem e mostrou que a força maior de Minas Gerais também é o Cruzeiro. É campeão, o Cruzeiro é campeão. E o dono do Mineirão manda em Minas Gerais e no Brasil. Mas teve torcedor rival que questionou o triunfo celeste. Gente, eu não concordo, nunca vou concordar com a atitude do Bandeirinha e nem do juiz. O juiz marcou o pênalti. O Bandeirinha achou o impedimento. Eu achei que não estava impedido. Agora, se é pênalti, vamos marcar o pênalti, gente. Porque na Copa Libertador das Américas, o Atlético sofreu uma penalidade contra, claro, aos 48 minutos. Agora, cabe o defensor, que é o goleiro, defender ou o batedor de pênalti acertar. Isso não aconteceu com o Atlético, porque o Atlético conseguiu sair vitorioso. E ontem, faltava poucos minutos para terminar aquela partida. Era um a zero para o Atlético. Eles estão com dor de cabeça, né? Dor de cabeça que foi derrotado, né? Eles estão tudo com dor de cabeça, né? Já a questão falou se for roubar, mas não for roubar não. A câmera mostrou tudo, mas não tem nada de se for roubar não. O futebol é esse. O futebol eles estão mortais. Quem é o campeão mineiro? O campeão mineiro é o Cruzeiro. O campeão número marçambéi! O campeão zero!